Música Fantástico de volta ao canal FIFA Trade Channel na área pessoal Estive ausente aí o dia inteiro full time Estou voltando aqui só para... Fiz pelo web app mesmo Na verdade o aplicativo né O Companion lá Consegui fazer alguns trades aqui Subimos 500 mil coins ali Facilmente tudo para doar para vocês Vou doar para vocês aí facilmente Eu ia até fazer uma live hoje Mas eu estou cansadaço né Então não vou abusar não Fiz um vídeo só para mostrar para vocês aqui Que está dando certo aquele trade que nós mostramos Com esses itens aqui Atenção especial para amanhã aí Com iminência de greve aí Realmente vai acontecer né Tem muitos sindicatos Se mobilizando aí Então realmente vai acontecer algo interessante aí no mercado Pode ser, pode ser E algo que está fora aí do cenário EA né Não é um evento nada É um evento externo né Que não estava previsto aí dentro do cenário Pode ser que aconteça de inflar o mercado aí De uma tal forma Que pode faltar algumas cartas no mercado Porque o pessoal não está indo para a escola né Escolas fechadas A criançada né Os adolescentes O pessoal aí Gosta de um fifinha Opa! A oportunidade que tem para jogar Vai entrar no Ultimate Team Então com certeza aí deve inflar o mercado De uma forma aí Que alguns itens em específico Podem faltar Não faltar mas Encarecer aí de 500, 1.000, 1.500 ou até mais caro aí Aconteceu algo legal no mercado também né Teve um DME legal aí Os poloneses e tal Então vamos ficar de olho nesse mercado aí Nesse dia 14 né Nesse dia 14 aí Que está previsto aí para Promete hein Promete Vamos ficar de olho no mercado aí Talvez eu faça uma live Ou faça um vídeo aí Mostrando como é que está o mercado Como é que está hoje né Já estou pegando algumas cartinhas em específico Vou passar alguns Alguns itens legais Já podem anotar se vocês quiserem Esse item aqui Esse daqui São quatro na verdade Esse daqui O Rubem Dias é outro Já tinha cantado a bola O I-Han Também já vou mostrar aqui E tem o Poké Beleza Esses quatro aqui São Fazem parte aí da seleção da semana E eles devem sair muito aí amanhã Né No dia 14 aí Então o que vocês vão O que vocês podem fazer aí Vou pegar um exemplo aqui Tá Talvez comprar e já vender Não é investimento Tá Cuidado Comprar e já vender No momento ele está aqui Ó A gente pode até analisar Por quanto ele está Opa Aqui ó Patrick Tá Esse aqui ó Aqui coloca 10 Porque ele tem a cartinha do CL Na cartinha do CL A gente vai excluir aqui A possibilidade Delas aparecerem Tá Vamos ver aqui Estava 16 Vamos ver aqui 16 Olha só que ele já aumentou Tá Já está aumentando Ó Tá Então essa cartinha Geralmente sai aí Ó Tem lances Tá Logicamente que aquele lance Não é interessante Vamos pegar um 11 12 aqui Era bom pegar Vamos ver aqui 2 mil Olha E ela tem bastante No mercado já Nesse horário aqui Já era para ter menos Ó 14 15 Não Ó Lance virgem 9900 É bom dar 10 mil Tal Tá Ó 13 Só que aqui já está nos 8 Então A pessoa pode ficar aqui Só uma pesquisa Né Talvez ir atualizando o mercado É uma carta que deve sair muito Aí a partir das 9 e meia Ó Saiu uma de 15 Hein mano 15 mil coins Não é bom Tá É Um lucro Pouquíssimo Então não compensa Tá Vamos tentar pegar uma Mais barato aqui Isso nesse horário Nós estamos gravando aqui É 23 e 27 Da noite Logicamente Né 23 e 27 11 e 27 Horário de Brasília Então Podem ver Ó Já saiu Tá Geralmente Ela sai aqui 11 Sai 10 Né Já pegaria E já venderia Lógico Amanhã Como vocês já sabem Qual que é o item Que vocês vão fazer Pegar aqui Né Jogar aqui Ah Quanto que ele deve estar Lógico Exclui a possibilidade De aparecer os azulzinhos Aqui Tá Ó Tá vendo que vai aparecer As cartinhas aqui Isso aqui pode estragar O trade de vocês Então Pra você excluir isso aqui Já que o mínimo Dela é 9,900 É só excluir aqui Ó Ó Pronto Beleza Agora no momento Tá 16 Certo Ó 16 16,750 Ok Ó lá Aparecem duas aqui Tá Então o preço dela Nesse momento Pra vender Se aparecesse aqui 12,11 Eu compraria Até 13 Aqui Tá E já lançaria 16,750 Dentro de uma hora Tá Pra vender ali Então amanhã Pode ser que vocês encontrem 14 Talvez Né Eu Particularmente Se eu encontrar por 11 12 E ela tiver ali Pra vender Entre 14 14,15 no máximo Eu vou dar uma segurada Pra tentar vender A noite Ok A noite deve ter O pessoal jogando Né Não fazendo mais trade Então A tendência dela É ficar um pouquinho Mais cara Eu vou aproveitar E aumentar Pelo menos 500 mil coins A mais Do que eu lucraria Pontualmente Ali Comprando durante As 9 horas Até umas 16, 17 horas Né E aqui Se eu ficar aqui um tempinho Ela deve aparecer mais Apareceu uma de 16 Tá Geralmente aparece 11 Né Vocês viram o vídeo Que eu snapei uma por 11 E ela tava 20 e poucos Né 24 Talvez 25 Então é interessante Tá 14 eu não vou dar 10 eu daria Então pessoal Nesse horário Tem bastante aí Então Eles estão em cima do lance O ideal É pegar aqui No compre já Opa 12, 11 Sempre aparece Essa é uma O Rubem A mesma coisa Tá Ó Vai pegar o Rubem Aqui ó Vamos dar uma olhada Aqui no Rubem Aqui ó Dias Certo Aqui você já tira Né Ela tava aqui Mais ou menos Aqui uns 26 Vamos ver aqui ó 26 Ela tem Acho que 82 Opa Mesma coisa Vamos excluir aqui As azuis Vamos Então aqui ó Puxa aqui Pronto Legal Vamos ver o que aparece Aqui ó Tá vendo Tem um lance aqui De 17 Eu vou dar esse lance Aqui ó 18 Tá Sabendo que ela tá Uns 26 Ó lá Tá vendo ó Tá uns 26 Aqui vende ó 25 venderia Tá Vamos ver se tem mais lance Ou não Ó 18 Acho que esse eu não Tinha dado Deu Não Lógico Deixa eu ver aqui Ó Dei essa aqui ó 2 minutos Ó Tem mais uma aqui 4 minutos Neste horário É um pouco mais difícil De ganhar os lances Aí Mas Não exclui a possibilidade Da gente dar lance Né Dar lance Deixe Ó Já subiu aqui Legal Da aqui Beleza Ó Saiu uma de 25 Então saindo pessoal Ela está Saindo está Agora Isso nesse horário Amanhã Dia 14 Pode analisar aí Vai sair muito aí Vocês vão encontrar Bem baratinho Encontrou? Já lança pra mim No Twitter Lá pra eu ver Tá Vocês viram lá no Será que eu tenho? Ah não é possível Eu devo ter aqui Vamos ver Quem perdeu Ó Tão tirando meu lance Quem perdeu lá o vídeo Dá uma analisada Mas ó Vou tentar encontrar aqui Aquela Aquela compra lá Que foi excelente Excelente Tá aí nos Tá no canal aí Tá Só pesquisar vídeos aí Vocês vão conseguir ver É o penúltimo vídeo Tá Vamos lá Vamos ver se aparece aqui Rapidinho Pessoal Vamos estourar esse like aí Vamos estourar o like Vamos lá Conto com a ajuda de vocês Deus abençoe aí Todos que der like Ó Acho que é isso aqui Ó Ou é aqui Vamos ver esse aqui primeiro Vamos ver esse aqui Vamos lá Armazenando em Buffer Beleza Vamos lá Aqui eu tô no consumível Não Então aqui eu vou achar o O âncora barato Aqui não é isso que eu quero Tá Vamos ver aqui ó É aqui ó Rubem Dias ó Presta atenção Galerinha Presta atenção Estávamos ali já com 4 milhões e 200 Né Vamos lá Ó 24 ele tava 24 Pode ver que hoje já tá um pouquinho mais caro 26 Tá Então aqui ó 24 24 11 Ah Danado É isso que eu tô falando Tá pessoal É uma carta que aparece Aparece muito bem aí No mercado Tá Ó 26 Estão tirando meu lance ali Então vale a pena acompanhar Pegou Ó Eita Danado Deixa eu ver Ó Ganhei algumas ali Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu lá no final Pessoal Tirou aqui meu Ó Eu perdi uma por Oh my god Perdi uma por 18 Hein 18 Cara vai vender 27 Eu não acompanhei né Deve ser um cara só que tá aqui Ó Esse cara tá bom também Viu ó Ó 19 Esse aqui E 2 minutos Ó Já tá dando um lance Então é mais de um É mais de um É mais de um Mercado todo aberto Eu falei É um ou dois Mas geralmente é Hein pessoal Geralmente Deixa eles brigando ali Ó Foldem Vamos ver aqui 8 e pouco 9 vem Deixa eu ver aqui Geralmente você pega uns bem 20 Ah Tá brigando ali Deixa eu ver aqui Isso aqui 11 12 vem Deixa eu ver É danado Aqui é o Stanley né Lembra o Stanley né Uma pena Fechou o canal lá Gostava hein Show de bola Gente humilde Aqui ó 11 12 Vamos ver aqui Geralmente aparece muito barato Esse aqui também Viu Tão dando um lance De 10 mil ali Bobo Ideal pegar menos aqui Tá Vamos ver Ah Tão brigando ali Deixa eu ver Vale 26 Vamos ficar de olho aqui 22 Ah Não vou nele mais Tá A gente já exclui esse daqui Ah Tão tirando aqui ó 15 Lógico Mais barato né Vamos dar esse lance aqui 18 Tô tentando vencer O que mais Tem mais aqui Tem mais aqui ou não Ah tem uns aqui 17 Vamos dar aqui 5 minutos né Tô de olho nesse aqui hein Pessoal 1900 Vale 6 7 hein Ó Vale 6 7 aqui ó Tá Ó Esse aqui ó Tá 1700 ali ou não Eu tô nesse aqui Porque eu achei interessante O preço desse ó Mais barato aqui 1700 Mas olha lá hein Eu tô nos 150 Aqui ó Talvez eu vença hein Talvez eu vença Tão tirando ó Tão tirando ó Tão tirando aqui 20 ó Os caras nesse horário aqui Tá em cima Então O melhor mesmo O melhor mesmo ali É não compre já Não compre rapidamente Vocês viram né Eu já comprei Já vendi Ah vocês não viram Que eu venci né Então aqui ó O dia vale 6 7 agora Tá ó 6 6 ó Tá Eu dou esses lances Tudo aqui ó Dou e deixo Porque ele vale 6 Tá ó 3 horas eu já não dou Mas ó Já vou pôr pra vender Tá ó Ganhei aqui por 1600 Esse aqui 2400 Cuidado tá Huracan Huracan Sempre falo desse item Que tá pra encontrar muito Aí no mercado ó E eu venci no lance Tá Mesma coisa aqui ó Vaqueiro 6, 7 ó Beleza Muito bom Muito bom mesmo Tá Então vamos voltar lá Pra ver o que que a gente Essa aqui é só uma conversa De trade pra vocês Tá Só pra vocês verem Então Rubem Dias ó Isso aqui foi vendido ontem Deveria ter segurado Pra vender hoje Tá Já valorizou Esse ainda vai Mas ó 23 Vende barato 21 Tá Então Geralmente esse aqui É aquele que eu peguei por 11 Então Tá ok Aí vem esse aqui ó 12 ó Hoje já tá 16 Pra 17 ó Então já vendi ontem mesmo Mas deveria ter segurado Tá Aí vai de cada um Beleza Aqui vem De sempre 15 Tá Hoje já tá um pouco mais caro Tá 16 Esse aí deve ter vencido um lances ali Deixa eu ver Deve tá uns 17 mil coins hoje Deixa eu ver aqui Bom Esse aqui eu venci por 11 500 E esse por 12 Beleza Vamos ver aqui 22 19 Vamos ver 19 18 mais barato 18 Vamos ver É isso mesmo 18 Tá 18 mais barato Então a gente tá num lucro danado aí Tá Vamos ver o que mais nós temos aqui Vamos passar aqui Pra ver o que nós Beleza Essas aqui Enquanto é sempre barato aí Já lança 12 Vende uma hora Tá Lança uma hora Esses aqui também ó É um dos que eu falei Tá Puck Tá 12 Hoje já tá mais caro Amanhã a partir das 9 e meia Dá uma pesquisada nesse item também Tá Ó Vamos lá É isso aqui Tá Tira aqui Ele deve tá aqui Deixa eu ver 14 Tem Ó 14 Deixa eu ver aqui Ele deve tá uns 12 mil Né Deixa eu ver 12 12 250 Ó 11 e pouco Saiu agora hein 12 250 não tem Tá 12 e 500 Tem Ó 12 e 500 Não tem Beleza Geralmente em conta de 10 Aí hein Fui no errado aqui O 10 O lance É muito bom aí Ó Tá vendo ó 13 Vamos ver 13 aqui então 13 13 já tem Bastante aqui ó Tá Mas ó Ó que interessante Vamos ver lance Lances Ó 11 250 Tem bastante lance aqui hein Ó Aqueles lances lá em cima Viu já Vem lá O 9 e 600 É o ideal Né Muito bom E vence Tá pessoal A tarde aí De manhãzinha Sempre tem muito aí No mercado ó Já tem até aqui ó Vou esperar até baixar mais Já não tem Eu já dei o bando temporal Olha aqui filha da mãe Nem fiz nem mostrei nada Liguei agora Pessoal Tempo que vocês tem Pra se inscrever no canal Aí quem é novo Tá Dá like aí Já comentem Pra vocês Os melhores comentários Vai aparecer aí No próximo vídeo Tá Ou nos próximos vídeos Beleza Sempre deixe seus comentários Eu gosto de ler todos Tá bom Vamos voltar lá Que eu quero mostrar mais Tem várias cartas Vendidas lá Hoje à tarde Eu vendi tudo aquilo ali Eu preciso zerar Pra poder mostrar Outros itens Pra vocês aqui Tem um filtro aqui É Tem um filtro aqui Eu quero mostrar Lá da Bandas Lee Ó Fora de tudo Que vocês viram aqui Vamos ver aqui Vamos voltar aqui Só pra gente zerar Tá Olha lá Bom aqui Beleza Show de bola Aqui sempre encontra Cinco e quinhentos Seiscentos Tá Cinco e setecentos Encontra Esse aqui Ó Tá Quatro Três e duzentos Sempre tem aí Jorginho Dica de ontem Que nós fizemos Ou antes de ontem Na livezinha Que mais Aqui a Aurieira Também Mesma coisa Já vendemos Aqueles caros lá Que eu lancei Né Então foi muito bom Bela Arábia Tem pouco no mercado Tá Vendendo aí A Sturge Ainda tem aí Vendendo O Alberto Sempre Três e trezentos Três e quinhentos É a faixa aí Sempre encontra barato Aí no mercado Eu compro Me duzentos Mil Tô comprando E vendendo por Três Até três Quinhentos Pega Tá Foldem Oito Quinhentos Nove Esse vende bem Tá Sempre encontrando Quatro Três e duzentos No lance Ou no compra Encontra também Tá O Ilis Ok Aqui ó Sempre Item perene Vende bem Esse também Ó Três e quatrocentos Três e duzentos Aí ó Tá Esse vende sempre bem Também Sempre tem no mercado Seis Cinco Bom comprar Quatro Tem bastante Né Durante a Eu falo madrugada Mas é quatro horas da manhã Quatro e meia Tem bastante Ó Braham Dias Sempre vendendo bem Também Encontra Muito bom no mercado Lembrando que é o Manchester Tá Tem duas versões Aqui ó Stanley Três e novecentos Três e quinhentos Vende aí Né Quatro e cem Quatro e duzentos Vai subindo Ok Esse item perene Né Outro item perene Vende bem Ó Três e quatrocentos Três e duzentos Vende super bem Aqui dica que eu passei ontem Hoje ela já tá Mil e setecentos Se não me engano Já vou dar uma olhada lá Encontra por duzentos Trezentos Do lance ali em Cheia sempre cheia Cheia sempre cheia Âncora Sombra Lembra que eu falei Desse item aqui Tanto sombra Tanto caçador Três mil coins Dois e quinhentos Foi um dos que Alavancou Na primeira passada Que eu fiz Que zerei Eu não pude gravar Tava tarde Na primeira passada Compramos E bem barato Três, três, duzentos Até uns três e quinhentos Pegando Pra vender por cinco Aí depois Já ficou escasso Eu pensei que ia ficar escasso No final de semana Já ficou hoje mesmo De ontem pra hoje Então ó Tudo cinco Tudo cinco E vendeu rápido Vendeu rapidinho Foi um dos que Alavancou aí As coins também Beleza Show de bola Âncora 1600 Ainda lançamos um E já vendemos Vou zerar aqui Zeramos Deixa eu dar uma Uma olhada aqui Só pra ver Quanto que ele tá agora Nesse momento aqui Aqui o modificador não Mas esse aqui Vamos ver aqui Catalizador Acho que tá até mais caro Deixa eu ver aqui 1200 não tem Ó Ó 1500 Olha só hein Pode ver que de manhã Você encontra até mais barato Hein pessoal Meu Deus Passou de Olha Olha só Meu Deus Tá dois e Trezentos Pra vender Agora Dois Vamos ver Dois quatrocentos Dois e quatrocentos Pra vender agora Não acredito Deveria ter segurado mais Dois quinhentos Venderia agora Dois e quinhentos Cinquenta e nove Nossa 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 Dois Mais caro ainda Dois e novecentos Deixa eu ver Enquanto tiver A dois Enquanto tiver Cinquenta e nove Ali é o preço Hein Dois e oitocentos Dois e setecentos Hein galera Pra vender agora Em uma hora Quer ver Olha lá Dois e setecentos Vende Nossa Será que eu compro Todos esses aqui Parecia um de dois Ali Caracolos Deixa eu dar uma olhada Aqui Dois e quatrocentos Quantos tem Dois e quatrocentos Dois e trezentos Tem um de dois Ali Se eu ficar aqui Aparece Hein pessoal Se eu ficar Aparece Quer que eu fique um tempinho Aqui Vamos ver se aparece Aqui ou não Vamos ver Deve ter aqui o preço normal Novecentos Aparece Vamos ver aqui Vamos só dar uma olhada Que eu não guardei nenhum Deveria ter guardado Hein Deveria ter guardado Ó Uh Dois e duzentos Preço Deve ter mais Deve ter mais Geralmente aparecem Vamos ver o O outro entrosamento Lá É bem fácil Fazer Viu pessoal Bem Ó Olha só Mil novecentos Mil e oitocentos Preço de venda Agora Tá Mil e oitocentos Também é a mesma coisa Se ficar Compra Se ficar aqui Aparece Ó Mil e oitocentos Quer ver eu lançar o meu lá Vou lançar já Pra vocês verem aqui Ó Vou lançar ele agora Duzentos Tá Vamos lançar já Aqui ó Duzentos Vamos lançar aqui Ó Mil e setecentos Uma hora Já vai vender já Acho que eu nem tenho mais Hein Eu deveria ter guardado uns aqui Deixa eu dar uma olhada Aqui Se eu tenho Ah Consumíveis Acho que eu não vou ter Eu não guardei É Não guardei Não 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 tem O tudo já foi Né O que eu tinha Já Já foi Tudo Legal Sem problemas nenhum Não tem problema Ó Já vendeu É ele Já vendeu Tá vendo Ó Oh my god Quem comprou Quem tem Vale a pena Hein Vale a pena Ó Ganhei esse item aqui Ó Vou já lançar lá Né Eu posso lançar todos esses aqui Nesse Nesse vídeo aqui mesmo Ó Pra vocês verem Ó Vou lançar agora Vou lançar esse aqui Vou lançar aqui ó Dezesseis Uma hora Legal Tem outro aqui Beleza Esse aqui eu comprei por onze Ah vai quinze mesmo O que mais? Ó Ó o Vinicius né Esse aqui ó Esse aqui vale Vou lançar barato esse aqui Mano Vou lançar baratinho Ó Paguei Mil e seiscentos Vai um aqui Cinco e pouco Cinco e oitocentos Uma hora Vamos ver se vende aqui Vaqueiro também Ó Vaqueiro Mesma cor Vou lançar barato Paguei Dois e trezentos Legal No lance Então Esse aqui Deixa eu ver Três Dois Quatro Cinco e oitocentos Dois e Meu Deus Deixa eu ver Mil e quinhentos Vamos lançar Mil e quinhentos Vai Se vender Vendeu Esse também Mesma coisa Quer ver ó Vamos ver aqui Tá dois né Tem um lance De quinhentos Aí se eu der Eu ganho Dois É isso aí Ó Um dá uns Mil e seiscentos Nesse E o outro Aqui Um Mesma coisa Mil e quinhentos Legal Já me deu Ali Deixa eu dar uma Olhar Nesse filtro Aqui ó Tem um filtro Que eu tô analisando Aqui Que é esse aqui ó Vamos ver Esses itens aqui ó Desse daqui Tem alguns Bem interessantes Tá Bem interessantes mesmo Depois a gente passa aí Se der tempo A gente mostra Eu tô vendo aqui ó Deixa eu ver Esse item aqui Prata Geralmente pessoal Esse daqui ó Se a gente colocar aqui ó Goleiro Mil e novecentos Não tem ó Dois novecentos Não tem Três novecentos Ó Já tem Ó Olha só Eu tô achando bem caro Esses itens aqui Viu Tá Sempre foi Sempre foi Então vale a pena Analisar A DD acho que nem tem Ó Não tem É Opa É Vamos ver aqui O LD Lateral direito Ó Só tem Ó Olha só Olha o preço Olha o preço Só tem esses aí Vale a pena hein pessoal Acompanha aí Ó Vamos ver Zagueiro ou não Prata Olha eu vou dar esse lance Deixa eu ver aqui Ah Vou dar aquele lance lá hein Mano Será que eu venço Everton Tá me enganando não Não Olha só Ó Meu Deus Olha só Vale três Vale três mil Então pessoal Tô analisando Acho que tá bom pra caramba Tá Vou até dar mais uma passada aqui Ó Pra vocês verem que eu não tô enganado hein Ó Três Aí vem aqui um de três e trezentos Vou lançar aqui ó Ó Acabou Vou lançar Três e trezentos Vou lançar isso aí Só pra ver Vou lançar dois setecentos Que seja Tô milionário Mesmo E aí tô de olho né pessoal Tô de olho aqui nesses itens Ó Zagueiro Tem mais hein Tem mais Só a gente dá mais uma analisada aqui Ó Tão tirando ó Então os caras tão em cima hein Os caras tão em cima Ó Aí tem esse daqui ó Vamos dar uma olhada Ó Novecentos Vamos ver Ó Saiu agora também Três e novecentos ali Um doido Vai Comprar Um pouco mais caro hein Deixa eu ver aqui Três e setecentos Bom Vocês viram que tá tudo acima dos três aí ó Vamos ver o muu Ó Mesma coisa hein Meu Deus Tem uns lances aqui legais Vamos lá nos cinquenta e nove Ó Por aqui hein Ó Que aí vocês podem fazer também Durante a tarde aí Vamos ver aqui ó Mil e duzentos mais barato não tem ó Abertamente tá Zagueiro Qualquer zagueiro aí Vamos ver aqui Dentro do time né Ó Quatro e duzentos Seriam os mais baratos Três e trezentos ó Aí vocês podem fazer o filtro lá né Já que tem várias opções né De jogadores aí dentro Três e setecentos Ok Só aqui ó Ficar só na Opa Vamos ver se a gente consegue pegar aqui Ó Já vendi Ah Vou correr lá pra ver pessoal Vamos correr lá Pra gente ver o que foi ó Vendeu aqui ó Vendeu o vaqueiro Ou o outro lá O Dias Ó Um Dias Tá vendo ó E eu tenho um outro ó Cinco e oitocentos Deixa eu ver esse aqui Ó Ó Tinha Tava até mais barato hein Tiraram meu lance Deixa eu ver Vou vender mais esses caras aqui Mano Tem mais esse aqui Esse aqui Logo vende hein Logo vende Os caras tiraram meu lance aqui Tão brigando lá Não vou brigar por ele não Tô achando isso aqui Acho que vale a pena hein pessoal Ah Tão tirando aqui também Ó Ih Dezoito minutos Ih É briga grande aqui ó Ixa Tem que esperar um tempo Tá Então é isso aí Ó O Rubem aí ó Vamos ver se tem mais lança 25 Os caras tão andando hein No lance aí 25 hein Pode ver amanhã A partir das nove e pouco Tem muito hein pessoal Tem muito no mercado aí Vale a pena acompanhar hein Vale muito a pena E aí eu tô de olho nesses Zagueiros aqui E tal Vamos ver se a gente consegue Pegar mais alguns baratos Barato né E aí tem aqui ó Lateral esquerdo também ó Ó Três ó Mais barato aqui ó Né Vamos ver se tem uma gama maior aqui Vamos pesquisar aqui Vamos lá Ó Oito mil Deixa eu ver se aqui o Bauer Seis ó Quatro e cem Quatro e cem Quatro e cem E aí Quatro e cem Cinco e quinhentos Ah Vou fazer uma doideira aqui Não vou comprar Vamos ver se é que sai pessoal Será Eu quero que vende por cinco Tem mais um quatro e oitocentos aí Vou deixar Será que vende ou não Vamos ver Vamos acompanhar Tô Tem que ter coragem Vamos ver aqui ó Se sair eu mostro pra vocês Ou no Twitter Ou no próximo vídeo Tá Fiquem tranquilos Só que eu vou lançar Doze horas Tá Ródico Cinco e setecentos Joguei lá Joguei em cima Joguei lá em cima E aí vamos Fazendo essa pesquisa aí Né pessoal Tem muito aqui Eu ainda tô no lateral esquerdo Então ó Ó Tem esse lance aqui Dezoito minutos Dezoito minutos Deixa eu ver Três oitocentos Três duzentos É isso aí ó Três e duzentos Ó Mais barato Tem lance Eu vou dar Vou dar esse lance aqui Bauer Tal Mas tem duas opções só Legal Qual mais aqui Aí vamos no ADD Acho que não tem ADE né Aí volante Tem Tem bastante Né Vamos ver o Petrack É aquele lá né Que eu peguei No lance né É Legal Aí tem esses dois aqui Né O Erras O Erras Né Sei lá E aí vai Aí tem aqui O MD Já não tem ó Pode usar algum modificador Talvez Talvez O cara usou esse aqui ó Tá Pegou aquele lá Petrack Que é o volante E modificou E pensa que vai vender aqui Por dez mil ó E cada uma né Aí vocês podem fazer os testes aí Aí tem esse aqui ó Olha esse aqui O SALI Dois e novecentos Tem pouco dele hein Deixa eu ver Ó Dois quinhentos Saiu agora E só hein E aí Será que Três duzentos Três quinhentos Vai hein Três quinhentos Tem um lance Tem um lance de mil duzentos Ali Acho que compensa Dar esse lance hein Será que os caras Estão em cima Esse horário Não Aí tem esse aqui também Aqui Vamos ver aqui Opa Próximo dos cinquenta e nove Não tem E aí vai né Ó Meu amigo Esse só tem duas opções É esse É esse Tiraram um lance meu ali Aí tem o MEI MEI já não tem Beleza Prata né Esse também não tem SA Opa Ó Tem o cubo aí ó O que mais Tem um atacante Ó Vamos ver aqui Ataque PD Não tem Ok Atacante Acho baratinho Esse é os mais baratos Atacante ó Esse aqui também É o mais barato Sempre tem aí Ok São os mais Em conta Então De atacante Agora o restante Aí vocês podem tentar Analisar Tá E aí tem outros Depois a gente faz uns Uma pesquisa melhor E passa pra vocês aí Beleza É isso aí pessoal Espero Ó Vamos recapitular Então Só recapitular aqui Rapidinho Amanhã A partir das nove O que a gente pode fazer Aqui ó Eu vou fazer isso aqui Vou pegar aqui Tem aqueles quatro itens Lá Então com certeza Eu vou dar uma olhada Nesse aqui Se estiver bom Podem ver que agora Nesse momento Nesse momento Deve estar uns Deve estar uns dezesseis Olha só Dezesseis vende Tá Então se amanhã Eu pegar um por onze Doze aí E estiver vendendo a quatorze Eu vou segurar Eu vou segurar pra vender A noite Eu vou tentar fazer isso Por conta e risco Meu mesmo Então Se vocês quiserem fazer Cautela Tá Estudem sempre o mercado Eu estou no Xbox One Eu vou fazer isso Com o outro também Vou fazer Rubem Dias Falei pra vocês Cautela Tem o UCL Exclui o UCL Beleza? Ele fica mais ou menos Recapitulando aqui Só pra não ser repetitivo Mas recapitulando apenas Rubem Dias Põe aqui Dez Doce Exclui a possibilidade De aparecer o UCL Cartinhas azuis Vamos ver Vinte e quatro Geralmente tem oito Dois Oito três Ali Oito dois Eu acho Vinte e cinco Vamos ver aqui Vinte e seis Quanto tem Vinte e seis Ó Essa faixa aqui Vinte e seis Venderia Lances Nesse horário Tem alguns Mas Também tem muita gente Em cima Então não compensa Tanto ficar dando lance Isso aqui se não perder É tempo Pelo menos nesse horário Pela manhã Eu vou ficar na pesquisa Quando der Dependendo do horário A partir das nove Pouco eu já tô Se tiver muito Eu faço até uma live E mostro pra vocês Em tempo real Ó Uma já foi embora Vinte e seis Ficou vinte e cinco Aí Beleza? Vinte e seis Pouco já foi E aí ó Vinte e cinco Já foi também Tá? Então saindo Tá saindo bem Nesse horário Então vamos guardar O horário Logicamente E amanhã Se tiver mais barato Mais barato possível Eu vou comprar E vou tentar vender A noite Se tiver Vinte e quatro Vinte e três Vendendo amanhã Não Vou segurar Peguei por vinte Peguei por dezoito Vou segurar E vender a noite Tentar vender a noite Beleza? Porque eu tenho coins Tá pessoal? Pra brincar mesmo Tá bom? Talvez eu faço Talvez eu faço uma live Vendendo alguns jogadores Pra vocês também Aí tem um outro Que eu só falei o nome E não mostrei Então é esse aqui O outro É esse daqui Aí Pronto Vamos ver Ele é mais barato Esse aqui Tá uns vinte e três Deixa eu ver Vou até pôr mais barato Aqui Deixa eu apertar aqui Vinte e um Vinte e dois Ele tá uns vinte e três É Por aí Vinte e quatro Opa Ó Já subiu Tá vendo? Ó Vinte e três lance Meu Deus Já subiu É um oito e quatro Vale a pena acompanhar Aparecem aí Vários baratos No mercado Já subiu Olha Olha só Ele tava vinte e dois Agora há pouco Então muito bom também É um que eu vou ficar de olho E tem o punk Que é o mais barato Aqui então Parece que tem muito De dez aí Olha eu vim de a treze Agora Olha lá Ó Onze Ó Tá vendo? Vim de a treze aí agora Beleza? O bom é pegar a dez Dez tem bastante Viu? Aparecem muito aí No mercado a dez Pode ficar de olho aí Nove e pouco Deve ter bastante Beleza pessoal? Vamos acompanhar o mercado Vamos lucrar juntos aí Um abraço Tchau Tchau